No momento em que o Brasil contabiliza mais de um milhão de infectados pelo novo coronavírus, testes rápidos se tornam uma alternativa no combate à doença. Agora os moradores de Niterói podem realizar testagens contra o novo coronavírus de dentro dos carros em uma ação realizada no Instituto de Arte e Cultura da cidade. Muitos que passaram por aqui ainda mostram preocupação com as medidas de reabertura parcial de atividades comerciais. Enquanto não tiver alguém da família, alguém conhecido que pega essa doença, as pessoas não vão cair na real do que vem acontecendo. É muito triste pelas vidas de todas as pessoas que foram perdidas, né? Porque o dinheiro a gente consegue recuperar com muita dificuldade, mas as vidas não, né? O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais mortes pela Covid-19, quase 9 mil. Mas é o primeiro em termos relativos, já que soma 498 óbitos por milhão de habitantes. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais mortes pela palavra. O Rio de Janeiro é o terceiro estado com mais mortes pela Covid-19. O Rio de Janeiro é o terceiro estado com mais mortes pela Covid-19, quase 9 mil. Abertura